E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Lorde's Mobile. E vamos fazer aqui o último desafio. Aqui tá tudo travado, não dá pra trocar os heróis, né? Então vamos lá. Eu acho que aqui o super trunfo, né? Quem vai mudar as coisas vai ser a bruxa boneca. Pois ela paralisa todo o pessoal, né? Então vamos lá. Opa, eu não sei pra que serve, esquecer desse castor aqui. Aí vamos congelar todo mundo. Opa. Belezinha, primeira fase foi tranquilo, de boas. Eu não sei pra que serve esse especial dele. Ah, é healing, eu acho. Ih, fu, fu, fu. É healing? Bora. Fui, fu, 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 fu. É healing? Fui, fu, fu, fu. Aí vamos... Cadê, cadê? Ah, bosta. Ah, bosta. Ah, bosta. Cara, que difícil. Meu futuro. Ó, isso aqui é... Você vai tentando. Vai tentando até dar certo. E também é sorte. Caraca, mano. Usou minha gameplay. Era pra ter conseguido de primeira. E eu pensando que tava fácil demais, né? E eu pensando que tava fácil demais, né? Marionete. Vou matar os de trás primeiro. Mata logo esse arvoredo, senão ele vai soltar esses negócios aqui. Oh, fu, 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 fu. Belezinha. Agora é essa última fase que preocupa. Chega mais perto. Aí depois... Solta o especial. Eu vou deixar no modo automático, cara. Não dá, não. Aí é sorte. Aqui é ser solta o especial que nem retardado. Aí você deixa no automático. E vamos ver no que é que dá. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu. Trava isso a bosta. Ah, era pra ter soltado, velho. Ou tô achando... Ou o que que tô pensando em fazer? Se eu ver que os caras vão soltar o especial deles... Eu solto o da bruxa boneca, não sei. Cara, terceira vez que eu tô tentando essa bosta. Estrada, dança para mim. Annihilator, fudeu. Espera, chega perto. E depois solto o especial. Marionete. Dá healing pro pessoal. Solto o Super Ultra Mega Blaster Laser. Ah, caraco. Fudeu, velho. Ai, que bosta, cara. Dara, dança para mim. Deixa eu matar logo antes que ele solta o especial. Espero chegar perto. E depois solta o especial. Cara, como é que eu vou tentar finalizar essa coisa, velho? Ah, bruxa boneca, bruxa boneca, bruxa boneca. Ah, vou deixar o automático. Não tem jeito. É, é sorte, velho. Isso! Aê! Consegui sobreviver. Eu consegui sobreviver. Soltar o especial bem na hora quando eles iam soltar o deles, né? Ah, bosta. Ah, bosta. Fudeu, fudeu. Vamos, 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 vamos. Isso, cara. Foi, foi. Ah, velho. Tá de brinques. Ah, cara. Ah, velho. Ah, velho. Isso, bruxa boneca. Acho que foi, cara. Acho que foi. É, é sorte, gente. Acho que foi. Foi, 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 foi. Mas é, é sorte, velho. Não tem, não tem jeito. É, é o quanto... O timing perfeito, né? Desse pessoal da bruxa boneca. Então, conseguimos mais uma medalhinha. É, é... Mais um herói aqui pra coleção. Então, como todo vídeo... Nós vamos... Alimentar aqui o herói. Subiu o ranking dele. Aí, deixou subir o level. É, vamos... Cadê a comidinha dele? Um alimento super, ultra, mega, blaster. Vou... Vou colocar uns... Ah, 11 mil. Aí sai, eu entro. Aí, vamos colocar o... Esse aqui. Um... 3.782. 3.782. 3.782. 3.782. Aí, eu vou colocar esse aqui. O super, ultra, mega, blaster, bicho. Aí, eu vou... Vou voltar com esse aqui. Um super frango. Aí, eu vou deixar cheio. Belezinha. Já tá no level 60, ó. Né? Aí, o que mais? Eu vou subir o ranking dele. Ranking 3. Eu vou deixar ele no ranking 8. Eu acho que eu consigo botar no ranking 8, porque... Eu aproveitei esse tempo pra pegar todos os itens e as peças da armadura. Depois eu tenho os corações sobrando. Aí, eu fiz um monte de missão pra pegar essas peças de armadura. Eu acho que eu consigo, né, velho? Não sei. Ranking 5. Ranking 6. Tá indo, gente. Tá indo. Eu acho que eu consigo botar no ranking 8. Deixa eu usar aqui os aceleradores. É, eu acho que eu consigo botar no ranking 8. É, eu acho que eu consigo botar no ranking 8. Tem todas as peças da armadura. Da armadura de ouro. Eu acho que eu consigo botar no ranking 8. Tá indo, gente. Tô indo. Será aqui? Cadê, 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 cadê? É, consegui todas as peças. Rank 8. Eu peguei um monte de peça. Eu fiquei usando os coração, os VIG, só pra fazer isso. Eu peguei tudo, fazendo os quests. É, conseguimos! Herói no level máximo, Rank 8. Vamos ver o que ele tem. Cavalaria, cavalaria, cavalaria. Então é um herói pra cavalaria. Então, mais um herói aqui no máximo. Aí o que eu faço? Quando eu tenho esses coração, eu vou aqui e eu faço as missões que... Por exemplo, isso aqui. Eu faço o Domem da Palavra. Mas você tem que fazer as missões que é 8. 8 barra 1, 8 barra 2, 8 barra 3, entendeu? Então eu faço isso aqui. Aí eu pego as peças raras da armadura. Aí outra aqui também, Rainha das Neves. Ela também tem... Ó, 8 barra 18. Ela tem umas peças aqui que também é raro. Então eu faço da Rainha das Neves. Eu faço também desse aqui. Desse demônio aqui. Desse aqui. Da Cavaleiro Rosa e do Elementalista. Então você vai fazendo isso pra pegar as peças da armadura. Ok? Então, eu acho que eu falei demais. Espero que vocês gostem desse gameplay. Deixe aquele like ou dislike. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!